Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita purpurina, muito glitter. Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal. Gente, eu tô muito empolgada pra gravar vídeo pra vocês ultimamente. Isso é muito bom, não é mesmo? É ótimo. Apareci aqui, ó, com a minha camiseta, que no caso é do meu marido, mas é minha também, de uma das minhas séries preferidas. Se não, a minha série preferida, Breaking Bad. Amo. Se alguém gostar, deixa aqui embaixo que a gente vai ser amigo pra sempre. A gente pode conversar, chamar no WhatsApp, pra gente falar sobre o Valtinho e coisas e afins. Enfim, tô aqui confortável, vim sentar aqui na minha areazinha de trabalho, porque eu quero produzir alguma coisa pra vocês. Alguma coisa relacionada à maquiagem, porque eu não faço isso tem muito tempo. Eu produzo muito conteúdo de maquiagem pro Instagram e também tava produzindo muito pra um outro aplicativo, que eu também tava fazendo parte, mas agora não faço mais. Então, eu venho trazer vídeo de maquiagem pra vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês querem assistir pra um próximo vídeo. Dá ideia, entendeu? Porque aí eu vou lá e faço. A gente se diverte junto. E é isso, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Bora pro vídeo. Sempre, né, tirando o cabelo do rosto. Aliás, o último vídeo foi pintando o cabelo. Olha só como é que ele tá bonito. Hoje é o final do segundo day. A minha ideia de maquiagem de hoje, que eu tava muito querendo fazer, que eu não faço há muito tempo, é aquele tal de soft glam. É o glamour, assim, você faz ainda a pele, você ainda faz a sobrancelha, você faz sombra, você bota cílio, mas é tudo num nível, assim, menos reboco, sabe? É tudo soft. É gentil, é tranquilo, mas ainda assim a pessoa fica... Tá de maquiagem? Tá. Muita maquiagem? Não sei. Tá ou não tá de maquiagem? Tá aquela pergunta. Então é esse o tipo de maquiagem que eu vou fazer hoje, tá? Eu espero que vocês gostem, porque esse tem sido, assim, acho que esse é o meu estilo de maquiagem, sabe? Porque eu fiquei muito tempo fazendo reboco, depois eu descobri a pele, nada. E hoje em dia eu tô muito nesse meio. Eu vou começar hidratando a minha pele. Hoje eu vou usar pra hidratar Elixir Rose Gold da Colos, que tem umas partículas de ouro aqui dentro, muito chique. Nunca me senti tão chique em toda a minha vida usando essas coisas com partículas de ouro. Eu uso só três gotinhas. Eu gosto muito, mas se você tem pele oleosa, corre pra outra coisa. Pra alguma coisa mais gel creme, ou um primer efeito fosco, sem óleo, é melhor. Eu deixo ele dar aquela sentada. Normalmente eu colocaria também protetor solar, mas a gente tá no escuro, né? E eu não vou pra lugar nenhum. Então eu vou colocar protetor. Mas, próxima coisa, dependendo do dia, se o dia estiver muito quente, eu uso essa coisinha Magic Fix da Ruby Rose, porque ajuda muito a fixar a maquiagem na minha pele, sem contar que ele é super calmante, sabe? Ele tem aquele efeito, tipo, geladinho, mesmo sem estar na geladeira. É muito bom. E também tem esse blur da Colos, que é muito bom pra poros. Então eu acabo sempre usando pra minimizar os meus poros, não necessariamente por conta de pele oleosa nem nada. Mas se você tem pele oleosa, é uma coisa que você pode testar. Ele é muito bom. Hoje eu vou usar o blur, porque eu quero que a pele fique mais bonita na foto e no vídeo. E também não precisa durar, já que eu vou fazer essa maquiagem pra ficar deitada no meu quarto comendo batata. Eu acho que por muito tempo eu fiz assim, já até tentei mudar a sequência de coisas que eu fiz, mas acaba fazendo a mesma coisa. Eu inicio os cuidados com a pele, vou pra sobrancelha, depois eu vou pro olho e depois eu faço o rosto. Então vai ser do mesmo jeito hoje. Hoje eu vou usar esse duo de sombra pra sobrancelha da Colos. Eu sempre uso esse mais clarinho. E vou usar esse pincel que tem esses dois lados, que é da Macrylan W136. Minha sobrancelha... Eu acho que eu tenho um tutorial aqui, mas naquela época eu fazia minha sobrancelha muito escura. Hoje em dia eu realmente não tento engrossar nem nada. Eu só engrosso bem nesse final aqui, que eu não tenho muita sobrancelha. De resto eu sigo o mesmo padrão da minha sobrancelha. Ó, foi mais ou menos assim que ficaram as sobrancelhas. Eu ainda tenho que cortar elas com corretivo, mas eu gosto muito delas assim, levinhas. Cansei daquelas sobrancelhas super quadradas e muito fortes. A sobrancelha tem que combinar com o look, né gente? Não adianta nada fazer uma sobrancelha preta aqui, super grossa e a minha maquiagem vai ser leve. Então, se fosse uma coisa mais forte, eu faria uma sobrancelha mais forte. Mas é assim que eu tenho usado ultimamente e eu gosto bastante. Então, eu delimitei aqui as sobrancelhas. Eu acho que elas ficaram um pouquinho marcadas ainda, mas isso vai mudar quando a gente for fazer aqui a pele e os olhos. Provavelmente tá torto em algum lugar aí, mas eu só vejo... É sempre assim, eu só vejo no final da maquiagem que tá torto. Fazer o quê? Vamos pro olho. Que é a melhor coisa que a gente faz. Pro olho, então, eu tenho uma paletinha que foi a mesma paletinha que eu usei pra delimitar. Eu esqueci de falar que eu usei. Essa paleta 2 Light de 6 corretivos da Ruby Rose, que tá terrível. Mas eu uso esses corretivos pra anular a cor da minha pálpebra, sabe? Eu tô usando esse pincel. É muito bom esse pincel. É tipo um mini kabuki da Kat Von D. Muito bom. E aí, eu vou fazer isso aqui. Eu não coloco muito de deixar super branco, porque eu tenho pálpebras muito cheias de pelinhas, sabe? Aí acumula ali e não faz muito efeito. Deixa só feio mesmo. Agora, uma coisa que eu faço que você não precisa fazer, eu selo. Eu vou usar esse pó banana da Colos. Eu só coloco num potinho menor pra ficar aberto. Porque eu não gosto muito de deixar sem selar pra colocar a sombra. Porque eu acho que a sombra não consegue selar sozinha. Quem tem olho pequeno e com dobrinha, sabe como é que é chato. Você vai lá, faz uma sombra toda bonitinha. Toda menininha. Aí dá duas horas. Seu olho tá cheio de linha, todo cortado. O glitter tá em cima. O delineador tá aqui. É uma porcaria. Não deixo nem ficar muito tempo, não. Já tiro logo. A paleta que eu vou usar hoje vai ser essa paleta maravilhosa da Vegas Makeup. Uma linha nova. Muito maravilhosa. Eles me enviaram essa paleta aqui. Com seis cores. É uma paleta muito boa. Porque dá pra você fazer sombras neutras. Tem muitos tons de marrom muito bom aqui. Dá pra você fazer pro lado rosado. E dá pra você fazer uma coisa pra noite. Numa mesma paleta. Eu vou usar esse pincel aqui que é maravilhoso. Eu não tenho o número dele. Mas é esse pincel cheio de... De negocinhos imitando diamante aqui dentro. Da Miss Friend. Ele é muito bom. E eu vou usar esse tom. Daí vocês não veem muita diferença. Mas esse tom aqui do meio que ele é mais neutro. Então eu vou começar... Realmente dando aquela sombreada. Com paciência. Com leveza nas mãos, tá? Um esfumado se constrói com paciência e com leveza. E não vou negar com um bom pincel. Você não precisa ter vários. Mas um bom pincel faz uma grande diferença no seu esfumado. Esse, por exemplo, é um ótimo investimento. Esse pincel bem fofão. Além de macio, porque esfumar... Você tem que ficar muito tempo aqui passando essas cerdinhas no seu olho. Se for uma cerda muito grossa, vai machucar teu olho. Antigamente eu tinha literalmente dois pincéis de esfumar. Que eram esses dois que eu tenho até hoje. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui... Eu não lembro de onde é. E esse aqui é da Mary Kay. Esse aqui é muito fechado. Ele esfuma só locais bem pequenos. Tipo o canto do olho. E esse aqui ele é um pouco mais aberto. Eu conseguia esfumar mais. Mas a cerda dele é horrível de esfumar. Dói o olho, entendeu? Então era sempre aquela coisa. Ai, vou ter que fazer esfumado. Eu só tenho esses dois pincéis de esfumar. Se você tiver um desse aqui. E um desse aqui. Já faz uma grande diferença. Já faz um esfumado perfeito. E paciência, né? Mas é isso. A gente vai adicionando no cantinho. E levando pros lados. Agora com a mesma palheta. Mas com esse marrom. Que ele é um pouquinho mais fechado. Eu vou usar esse pincel. Pra pegar esse marrom. E colocar só nos lugares que eu quero. E aí você usa o outro pincel. Pra juntar as duas cores. Ainda com o marrom. Só que dessa vez o marrom bem mais escuro. Pro cantinho. Eu vou usar esse aqui. Da palheta da Catherine Hill. Só que no cantinho mesmo. Agora vem o diferencial desse tipo de maquiagem. Pra qualquer outra maquiagem. A gente faria um cut crease aqui agora. Daria um cortadão. Tascava um glitter. Um delineado. E aí virou um reboco, né? A intenção é até fazer. Você pode até parecer maquiada. Mas é aquela coisa mais simples. Que até demorou a mesma quantidade de tempo que um reboco leva. Às vezes até mais. Porque tem atenção aos detalhes. Eu vou pegar a minha palheta aqui. Maravilhosa. Que eu uso quase todos os dias. Da Kat Von D. Tem esse tomzinho aqui bem claro. Que ele é bem rosado. E eu uso muito pra fazer isso. Vou pegar nesse pincelzinho pequeno. Um pincelzinho de esfumar pequeno. E eu vou cortar a minha pálpebra. Só com essa sombra. Fica tudo muito sutil. Sem glitter. Vou usar essa sombra aqui. Vou vir com esse pincel aqui. Muito bom pra fazer delineado de sombra. Se você for usar sem cilipostiço. Você pode fazer só uma linhazinha. E tá pronto. Vou passar um rimeuzinho. Foi assim que ficou o olho. Tá vendo como é que fica? Tipo, fiz o olho, mas fica sutil. Eu vou usar essa máscara de cílios. Da Vegas Makeup também. Os cílios que eu vou usar hoje são esses aqui. O Gala. Da Kiss New York. É o cílio mais assim. Tranquilo que eu tenho. Espero que não esconda a maquiagem. A cola que eu vou usar. É essa aqui da Macrylan. Uma cola que eu tô gostando muito. Foi 10 reais. Tava pensando esses dias. Se vocês quiserem vídeo sobre cílio. Eu tenho muita coisa que eu aprendi colando cílio quase todos os dias. Pra poder compartilhar com vocês se vocês quiserem. Já assisti muito vídeo pelo YouTube. E tem coisa que eu faço que eu nunca vi em vídeo no YouTube. Então se vocês quiserem um vídeo específico pra ajudar vocês. Melhores colas. Melhores cílios. Melhores técnicas. Eu posso fazer. O que vocês acham? Agora a gente vai pro rosto finalmente. Vamos fazer a base. Eu faço a base de formas diferentes durante o tempo. Eu não tenho base preferida. Tá? Eu uso essa base aqui da Ruby Rose. Mas pra fazer vídeo. Porque eu acho que essas bases são muito... Muito fortes. Até pra gente... Quando a gente tenta diluir num óleo. Numa coisa assim. Ela fica muito forte. Mas eu vou usar ela hoje com vocês. Eu uso uma gota. Assim, gente. Uma gota é suficiente pro meu rosto. E às vezes sobra. Tá? Às vezes sobra. Eu não entendo esse povo jogando assim. Eu não consigo. Tenho até um vídeo meu tentando fazer isso aqui. Eu entrei em desespero, gente. É... Agora eu vou vir com um olhinho. Você pode usar da sua preferência. Eu vou vir com esse olho aqui. É maravilhoso. E eu vou pingar umas gotinhas na base. Pra ela ficar um pouco mais... Mais fácil de trabalhar. Ela é bem grossa. Aí a textura dela mudou. Tá vendo? Ficou mais líquida. Era isso que eu queria. Óbvio que se você tem a pele oleosa... Não vai ser a ideia pra você, né? Então eu vou usar... Tá vendo? Com o dedo mesmo. Eu tenho usado pincéis maleáveis. Pra espalhar. Eles deixam a pele mais natural. E ó... Mesmo... Gente, eu usei uma gota. Ainda diluí. E a base ainda tá super pesada. Apesar da maquiagem mais leve tá entrando em alta de novo. Você... Qualquer base, gente. Eu entendo que assim... A ideia é que base tem que cobrir. Né? Mas tem que existir tipos de base diferentes. Pra peles diferentes e gostos diferentes. Uma vez que eu me lembro até hoje. Nessa febre de Ruby Rose. Quando a Ruby Rose entrou no mercado. Com essa... Essa base aqui, ó. Primeira formulação. Quando não tinha mais em prateleira nenhuma. E eu já tinha tido uma base dessa. Tinha me dado muita espinha. E também... Era muito carregada. Minha pele... Mesmo quando eu tinha espinha. Quando eu tinha pele oleosa. Antes de fazer tratamento. Eu já achava que ela não era boa. Achava muito forte a cobertura. E que deixava muito marcado os meus poros e minhas espinhas. Fui atrás de uma base nova. Esse dia foi muito engraçado. Fui atrás de uma base nova. Falei assim... Você tem uma base pra moça que trabalhava lá no... Falei... Você tem alguma base que seja de cobertura leve? Que seja bem levinha mesmo. Que cubra só assim um pouquinho. Ela... Ah, tenho sim. Ela saiu andando de onde ela tava. E voltou. Com essa base na mão. Essa aqui, ó. Essa aqui tá saindo muito. Aí eu fiquei tipo... Mas moça... Eu pedi... Acabei de pedir uma base leve. Você me mostrou da Ruby Rose. É a base mais reboco de todos os tempos. Acho que ela não tinha entendido muito bem. Enfim... Saí sem base nenhuma. Porque o mercado tem muita base. Pesada. Agora vamos pro corretivo. O corretivo eu usaria agora. Esse aqui da Mary Kay. Yellow da Mary Kay. É muito bom. Tem uma cobertura muito boa. Mas eu vou usar o que eu usei pra... Pro olho. Vou usar o amarelo aqui. Essa parte amarela. Mas eu tenho muitas linhas de expressão. Então tem que sempre selar. Se eu botar muito produto, as linhas ficam muito evidentes. A hora de selar tem que ser VaptVupt pra mim. Porque quanto mais tempo eu espero aqui, mais acumula produto nas minhas linhas. Antes de selar... Vou selar com esse pó. O mesmo pó que eu usei aqui em cima. Antes de passar o produto, eu venho com o dedo. A primeira camada, eu venho com essa esponjinha pressionando mesmo. Sem dó. Agora vamos fazer um bronzeado. Antes até de tirar aqui o saposado da cara. Eu vou fazer... Vou botar um bronzerzinho. É esse aqui que eu uso até com furo já. É o da Louis Anse. O A. Gosto muito. Deixa o rosto mais quente, sabe? Traz aquela... Aquele ar de verão pro rosto. E eu passo como se fosse um contorno, mas de uma forma menos milimétrica, sabe? Eu venho com o pó agora e vou delimitar essa parte. Fica bem certinho. Eu acabo passando pó no rosto inteiro. De alguma forma. Mas não é aquela coisa tipo pó em cima de pó em cima de pó. Eu uso pó pra selar em algumas áreas. Uso o bronzer pra selar em outras. E não preciso pegar um pó compacto, esfregar e passar no rosto inteiro. Você pode fazer isso se você sentir necessidade. Se o rosto for muito... Muito oleoso. E você se sente mais seguro assim. Agora eu vou usar o blush. Antes de passar a bruma. O blush que eu vou usar vai ser esse aqui. Mulheres Incríveis da Louis Anse. Sempre uso a mistura desses dois últimos aqui. Hoje em dia eu deixo ele bem aqui em cima. Uma coisa que pra mim é indispensável e quem me conhece sabe são as sardas falsas. Eu tenho uma técnica ótima que eu acho que eu já compartilhei com vocês. Mas não custa nada falar de novo. Eu uso esses trinhos. No caso agora é só um do de sombra mesmo. E uso um grampo porque ele vai fazer as marquinhas mais rápido. Porque são duas bolinhas, né? Eu vou passar nesse pozinho. E aí vou colocando onde eu quiser. E posso passar várias vezes assim. Com uma molhadinha ali só. Eu posso passar várias vezes. Ressaltar algumas pintas que eu já tenho também. Não importa o quão forte fique. Você pode sempre diminuir. Agora eu vou usar minha bruma. Pra tirar essa posada da cara. Uma coisa que eu achava assim completamente dispensável. Hoje em dia eu não vivo sem bruma fixadora, gente. Tô usando esse potinho. Mas na verdade a bruma é essa aqui, ó. Soft Matte. Da Ruby Rose. Eu coloquei nesse potinho porque é essa que veio com defeito. E tá espirrando muito estranho. Então eu botei aqui. Mas é a Soft Matte. Se sua cola de cílio não for à prova d'água, bota o cílio depois, tá? Vamos pro iluminador. Eu faço uma mistura com o iluminador. Eu uso esse aqui da Ruby Rose, que é muito bonito. Ele é tipo um champanhe. Número 3. E eu uso esse aqui da Louis Ansi, que é o B. Ele é rosado e prata. Tá vendo que ele fica bem brilhoso. Mas quando eu viro você não vê? Dependendo da cor do seu iluminador, ele mancha o seu rosto. E eu tenho muito isso com o iluminador. Se ele for muito dourado, ele mancha. Se ele for muito prata, ele também mancha. Então o melhor iluminador pra mim é o champanhe. Pra batom, eu acho que eu vou colocar um gloss. Batom e um gloss. Tô fora de batom... De batom mate. Só uso pra vídeo. Mas a culpa não é necessariamente das pessoas que fazem batom não, tá, gente? Eu sou muito exigente com batom. Eu não gosto que ele deixe minha boca ressecada. Então pra mim, os meus batons preferidos são os cremosos e os semi-mates, tá? E é batom que vem até embala. Fica até com uma textura, assim, visualmente. Ele até fica meio mate, mas ele ainda sai. Ele ainda tem aquela coisa de você usar e poder fazer assim com os lábios. Porque o batom 24 horas, o batom super mate, não sei o que, não sei o que lá. Ele até pode ficar bonito. Em foto eles ficam perfeitos. Mas eles não são confortáveis. E eu não gosto de usar. Eu acho que acabaram muito com a reputação dos batons cremosos. Quando chegou batom 24 horas, batom super mate. Mas eu acho que eles têm sua beleza. Eu acho que a boca fica com cara de saudável. Vou dar uma esquentada nele usando esse meu batom alaranjado. Um batom que eu gastei, acho que 5 reais. Da Yalani. Nunca vi, né? Mas achei lá. Hoje em dia eu uso pra esquentar e pra alaranjar qualquer batom meu. Só vou jogar um pouco por cima. Muita gente me pergunta o tempo todo. Ai, que batom é esse? Que batom é esse? Eu não tenho muitos batons. Mas a mistura de batons que faz, entendeu? Que faz a ideia. Se você tiver alguns tons chave, você faz muitos batons. Agora eu vou colocar um pouquinho de gloss. Eu vou usar esse gloss lindo. Gente, isso aqui no flash. Coisa mais linda. É o Top Coat Keep Shining, número 4, da Dalla Makeup. S&P. S&P. Gente. Espera aí que eu vou voltar pra dar close. e vou arrumar o cabelo e botar um brinco. E a gente volta. Gente. Essa maquiagem é paixão da minha vida. Olha só os detalhes, gente. Olha o olho. A pele ficou super bonita. Sem contar que esse cabelo... Tô tendo vibes, gente. Vibes diferentes. Olha essa boca. Eu espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, tá? Se você tiver uma ideia pra uma outra maquiagem, pra um outro vídeo, uma outra coisa que você queira ver, um vlog, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, é só colocar nos comentários que vocês sabem que eu vejo todos os comentários. Me diz aí o que vocês acharam da maquiagem, tá? Com sinceridade, o que vocês mudariam, se vocês usariam. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez e assistirem as minhas loucuras, terem paciência pra ficar esse vídeo imenso, aqui vendo as minhas dicas. Pretendo trazer muito mais pra vocês, tá bom? Beijo e até a próxima. Bye! Bye! Tchau!